Galera, uma dica para os amigos aí, para usar a prensa para trabalhar, sempre embaixo da prensa, é bom a gente ter um, como se fosse um kit de cantorneira, barra de ferro, para fazer as galgas, para tirar um rolamento, sempre é bom a gente ter próximo a gente, essas cantorneiras, tubo, para colocar o rolamento mais largo que o outro, para colocar um rolamento em cima do outro, para sacar ou colocar o rolamento, para a prensa não ficar diretamente em cima da peça, para não danificar ela, esses tubos aqui é muito bom também galera, vou colocar conduzido dentro do motor, dentro dele, para comprar tubos de vários diâmetros, quanto mais largo for o local que a gente vai ser prensado, às vezes a peça é frágil, a gente tem que juntar ela mais, para fazer o serviço, aí é bom sempre ter debaixo da prensa, o conjunto de barra de ferro, de acordo com a necessidade da gente, a gente vai usando, esses tubos, saca o rolamento manual, cone para aplicar, para colocar, mancal da Electrolux, é o mesmo kit que a gente usa para tirar manual, porém a gente tira algumas peças dele, a gente tira essa peça, né, para montar os eixos na prensa, aí galera, tá a dica para os amigos aí, das galvas para deixar debaixo da prensa, que é a torneira, né, e onde comprar galera, a gente compra essas, essas barras de ferro, em qualquer empresa que vende ferragia, torneira, porém a gente compra no quilo, a gente chega lá no balcão, fala assim, eu quero comprar uma torneira no quilo, a gente vai lá no estoque, escolhe, passa as medidas, aí a galera vai e corta para a gente, a gente passa e pesa e compra, na época galera, eu acho que essas peças não saíram para mim nem por 100 reais, mas compensa muito, evita a gente danificar o rolamento, e o dia a dia da gente fica mais tranquilo, porque o serviço sai 100% no caso, evita da gente precisar de ficar fazendo muita adaptação, usando a própria peça, às vezes, para se corar o outro, dá a dica aí, guerreiros, para os amigos aí, que está com a prensa aí, está meio perdido na hora de usar ela, é só comprar um kit básico desse aí, uma torneira, tubo, fica mais fácil para a gente trabalhar, beleza? Isso aí, guerreiros, até o próximo vídeo.